Olá, gente, boa tarde. Muito obrigada pela presença de todos e de todas que estão aqui com a gente hoje. Para quem não me conhece, eu sou Aline, sou professora no Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP e sou também coordenadora do Sustentária, que é um núcleo de pesquisa e extensão da Faculdade de Saúde Pública e é um local onde a gente tem mais de 60 voluntários de várias partes do país trabalhando na área de sistemas alimentares e alimentação sustentável. E hoje a gente tem aqui uma formação especial, né, promovida por um dos grupos de trabalho do Sustentária, que é o Grupo de Trabalho Multiplica UDS, que é coordenado aqui pela Débora, mas que a gente também tem vários membros do Multiplica UDS que estão aqui com a gente hoje, que vou apresentar para vocês brevemente, né? Então a gente tem a Fernanda Gomes, que é da UFRN, a gente tem a Estela, que é da Unifesp, a Bruna de Almeida e a Juliana Rai, que estão aqui com a gente, mas a gente tem outros membros também do GT do Multiplica UDS que organizaram aqui esse evento para a gente hoje e a gente tem o prazer de ter o João Pérez com a gente para fazer essa formação. Ele é do Jô e o Trigo, né, o João, ele é jornalista, ele vai se apresentar para vocês, mas ele é um dos criadores do Jô e o Trigo, que todo mundo conhece, né, que faz bastante sucesso e está aqui, né, está em existência desde 2017. Então agradeço muito, João, pela sua presença hoje, ele vai falar com a gente sobre alimentação, políticas públicas e corporações e acho que vai ser uma tarde aqui de bastante aprendizado e de troca. Obrigada, João, a palavra é sua. Maravilha, bom, obrigado, professora. Obrigado, pessoal, pelo convite. Estela, com quem eu comecei a conversar lá atrás, né, até a gente achar a agenda aqui para estar aqui hoje e eu fiquei esses dias pensando, né, o que que daria para a gente discutir aqui hoje, considerando que é um grupo que já está mais iniciado, vamos dizer, na discussão, né, a discussão começa mais lá na frente e é um desafio muito bom, assim, esse de pensar, assim, de que maneira que esse momento poderia ser proveitoso, bom para todo mundo. Então, nem de longe vai dar tempo de ser sistemático, assim, né, nas questões que a gente vai discutir aqui, porque são muitos exemplos possíveis, eu busquei reunir alguns a partir de apurações nossas, principalmente, mas também um pouquinho de dados públicos, informações que a gente tem acesso, assim, publicamente e falar um pouco dessa nossa reflexão, assim, né, enquanto jornalistas, que eu sei que tem uma diferença e um diálogo muito bom com o mundo da academia, né, com o mundo da pesquisa científica e do ensino, né, são duas coisas muito, muito relevantes, assim, para a gente. Então, é, às vezes, quando eu tô na dúvida por onde começar, eu prefiro começar pelo, pelo óbvio, vamos dizer assim, deixa eu compartilhar aqui a tela. Pensei em começar mesmo só para a gente alinhar, porque às vezes a gente se esquece de, das origens dessa história, né, então, é, a gente tem um sistema alimentar hoje que ele é completamente desfuncional para aquilo que ele deveria fazer, que é alimentar as pessoas, é, e esse sistema alimentar globalizado, né, o primeiro da história que conseguiu atingir esse objetivo, é, ele tem as origens lá na, na segunda, na virada ali para a segunda metade do século passado, né, então, é, acho que o, a teoria, vamos dizer, mais, é, aceita de que a gente estaria num terceiro sistema alimentar, né, então, no século XIX, a gente teve uma primeira tentativa de um sistema alimentar globalizado, ou seja, um sistema alimentar calcado na ideia de que não importava aonde o alimento fosse produzido, desde que ele matasse a fome das pessoas, é, e se, e isso teve um refluxo ali no período das duas guerras mundiais, né, porque ficou evidente que, é, tinha um impeditivo geográfico mesmo, tinha uma questão, uma dificuldade, é, de garantir, é, o abastecimento em períodos de escassez ou de alguma dificuldade de circulação, então, teve uma espécie de refluxo nisso e da segunda guerra mundial em diante, né, na segunda guerra mundial em diante, a gente vê um, uma aceleração dessa ideia de criação de um sistema alimentar globalizado, né, num contexto ali depois da segunda guerra mundial em que, é, tudo que era necessário para isso era muito barato, né, a energia era muito barata, a mão de obra era muito barata, a matéria-prima era muito barata e, é, dentro da questão da energia, o combustível era muito barato, então, era muito fácil você se basear nessa ideia de que você podia produzir milho num lugar, esse milho ia alimentar o frango em outro lugar, o frango ia ser abatido e levado para um terceiro lugar, as distâncias não importavam tanto assim, é, na verdade, num certo aspecto, continuam não importando, pelo menos para quem pensa nesse sistema alimentar globalizado, né, que é, como eu falei, é, completamente disfuncional, e a premissa desse sistema alimentar era a produção em larga escala, né, possibilitada ali pela ideia dos fertilizantes baratos depois da segunda guerra mundial, né, como um excedente de tecnologia de guerra mesmo e os venenos agrotóxicos também muito baratos, né, então vem a ideia de que a gente deveria produzir em larga escala e a promessa desse sistema é não só de que ele ia matar a fome, como ia garantir, é, uma grande diversidade alimentar, né, uma diversidade pensada a partir dos pacotes, vamos dizer, a partir das embalagens que a gente encontra no supermercado e não necessariamente uma diversidade alimentar, né, a gente tem uma diversidade de produtos. É, e acho que uma outra questão bastante central nessa, essa, na concepção desse sistema alimentar é a ideia de que a proteína é um nutriente superior aos demais nutrientes e particularmente a proteína animal, né, então toda a energia de pesquisa e de inovação vai ser colocada sobre a ideia de produzir o máximo de proteína animal possível com o mínimo de energia possível, né, então, é, aí vem essa ideia de criar frangos em laboratório que fossem cada vez mais rápidos em converter a ração em carne, é, a mesma coisa em relação à vaca, em relação ao porco, mas acho que aí o frango ocupa todo um espaço na discussão. É, e tudo isso por uma questão que segue mobilizando a agenda, né, que é a ideia de que a gente a gente precisa disso, a gente precisa dessa série de coisas pra matar a fome no mundo, é, mas como a gente vê pelos dados mais recentes e essa década tem mostrado pra gente, é, esse sistema alimentar falhou na principal promessa dele, não só na principal, mas em outras, mas nessa promessa de garantir, é, que a gente tivesse, é, segurança alimentar e nutricional pra população do mundo todo, né, então, é, a gente não tem isso, a gente tem um mundo de pessoas ainda famintas, né, uma em cada sete pessoas no mundo, é, e pra completar, a gente tem um mundo em que, é, boa parte da humanidade, é, sofre de doenças crônicas não transmissíveis, né, no caso do Brasil, é, se não me falha a memória, o dado do Ministério da Saúde mais recente era de três em cada quatro mortes, né, tão relacionadas a doenças crônicas não transmissíveis, então, câncer, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, é, são, são as enfermidades que acabam, é, afetando boa parte da humanidade, e em alguns casos a gente tem hoje uma sobreposição desses problemas, né, pessoas que estão ao mesmo tempo em uma situação de vulnerabilidade do ponto de vista alimentar e obrigadas a se alimentar de ultraprocessados, então, é, a gente tem se acostumado, acho que travou aqui, ah, foi, a gente tem se acostumado ao longo desse período enquanto projeto jornalístico a lidar com essa questão, né, se as empresas são parte do problema, elas são parte da solução, e na nossa concepção não, é, pelo menos não aquelas empresas que as pessoas costumam nomear, né, as corporações, é, na nossa opinião não tem como ser parte da, da solução e eu busquei concentrar a conversa sobre isso, assim, sobre esse cenário, é, esses desdobramentos, né, porque entendendo que a gente tem aqui um grupo que, que já replete, estuda sobre esse assunto, acho que a gente consegue se concentrar mais em, em pensar mesmo conjuntamente em como o tema tem se desdobrado, né, então eu fiz uma apresentação que eu vou buscar ser breve, assim, no sentido de preservar um tempo mesmo para a gente poder ter uma, uma conversa e as pessoas poderem trazer reflexões e tal, é, então, para a gente isso é uma, esse sistema alimentar ele é calcado numa impossibilidade matemática, assim, a gente não tem, é, recursos energéticos, recursos naturais no mundo que possibilitem, é, seguir por essa via proposta por esse sistema alimentar, então, é, tá travando aqui, agora foi, então, é, esse é um, uma ilustração de uma reportagem recente nossa, que para mim é uma das reportagens que ilustram, assim, essa questão de como as empresas não tem como, é, por origem, por essência, por princípio, essas corporações não tem como ser parte da solução, é, essa apuração aqui, depois posso deixar o link aqui no chat, falava sobre, é, um desdobramento de um caso recente na Nestlé, né, que o, um grupo de acionistas, é, propôs a Nestlé que se comprometesse, é, de forma vinculante a uma série de reformulações, uma série de mudanças no portfólio dela, para passar a ser uma empresa indutora de saudabilidade e não uma empresa indutora de problemas, é, e essa proposta foi esmagada na Assembleia de Acionistas, acho que, olha, a parte boa é que ela teve o apoio de uma parte dos acionistas, a parte ruim é que ela foi facilmente esmagada pela empresa, é, que declarou com todas as letras que isso seria fatal para o negócio dela, é, e eu acho isso um exemplo muito emblemático, assim, porque a Nestlé é a segunda empresa do, de alimentos do mundo em termos de faturamento, e é a principal empresa quando a gente pensa em ultraprocessados, né, é, e ela tem uma avaliação própria do portfólio, que pela primeira vez há uns 4 ou 5 anos vazou, né, no Financial Times, mostrando que boa parte do portfólio dela não pode ser considerada saudável sob nenhum parâmetro, nem mesmo os mais favoráveis, é, e mostrando que segundo essa avaliação que a Nestlé tinha contratado, uma parte desse portfólio não tinha como ser convertido em nada melhor do que aquilo, esse portfólio tinha que desaparecer, é, de lá pra cá a Nestlé buscou fazer desse limão uma limonada fazendo a própria divulgação, né, então antes que vaze novamente esse tipo de relatório, ela passou a fazer a própria divulgação, que mesmo adotando parâmetros muito flexíveis, muito brandos, continua mostrando que boa parte do portfólio dela não tem solução, então, é, pra mim tem uma questão aí que eu, como eu tava falando de princípio nessa história, de que essas empresas, é, elas precisam oferecer lucros cada vez maiores, e o ultraprocessado é o caminho pra isso, é, na medida em que ele, é, permite ter o menor custo possível com o preço mais subjetivo possível, é, a gente tem uma, uma elasticidade menor em cima do arroz, por exemplo, né, acho que todo mundo aqui deu uma noção de quanto custa o arroz e tá disposto a pagar o arroz até um certo ponto, ou tem possibilidade de pagar o arroz até um certo ponto, depois de um certo ponto a gente fala, não, calma aí que tá estranho esse negócio, enquanto o ultraprocessado ele tem um preço subjetivo e tem custos que a gente, enquanto sociedade, desconhece, né, a gente não sabe quanto custa fazer, sei lá, um, é, um suflare ou um sucrilhos, a gente não tem essa noção, é, porque justamente esses alimentos são tão fragmentados e o processo industrial é tão sigiloso que a gente não tem controle sobre isso, é, de maneira que, é, tudo indica que essas empresas conseguem ir fazendo substituições pra baratear cada vez mais os seus custos, né, e aumentar cada vez mais essa distância entre o custo e o preço que ela vai cobrar e, portanto, aumentando os lucros, custos e ela precisa disso, é, pra continuar sendo atrativa pros acionistas, né, pros investidores. É, teve um outro caso que a gente conta nessa mesma reportagem, o da Danone, né, o CEO da Danone que propôs levar a empresa pra uma direção um pouco mais saudável foi tirado do cargo, é, numa situação muito estranha e que também pra mim mostra esse limite, assim, se você se propõe a ser uma empresa é, que é parte do, da solução, você deixa de ser atrativo pros acionistas, você deixa de ser atrativo pros investidores, então, é, não tem saída pra esse tipo de situação, se você quer atrair capital, continuar crescendo e esse é o objetivo de todas essas empresas, você vai precisar fazer, é, um portfólio cada vez pior, ainda que você possa colocar pequenos produtos premium, que, que mostram que existe capacidade tecnológica de fazer melhor, mas, é, não existe contexto social e econômico que possibilite isso. Pra mim, essa é uma face muito importante quando a gente vai falar de corporações, né, eu não sei se, é, esse é um aspecto que às vezes a gente se esquece também, às vezes não tem clareza, de que as corporações são o grande poder do século XXI, né, não existe nenhum ator social, nenhum segmento da nossa sociedade que concentre tanta renda e tanto poder, né, a gente tem corporações ou indivíduos que hoje dominam mais dinheiro do que estados nacionais, né, se a gente fosse pegar os bilionários, a gente, todos os dados que a gente tem indicam, é, uma velocidade de concentração de renda inédita e que a gente está a caminho dos primeiros trilionários da história, é, pessoas que têm poder de, por exemplo, comprar feudos digitais, como é o caso do, do Elon Musk, né, comprar o Twitter e fazer daquilo o quintal dele. É, então a gente, é, esse é um outro ponto pelo qual, para mim, as corporações não têm como entregar soluções, porque nessa ânsia por lucros cada vez maiores, elas são quem tem condição de justamente lesar a sociedade, lesar o Estado por uma série de questões, uma delas é a moldagem da maneira como as leis funcionam. Então, na reforma tributária, a gente está vendo, é, o quanto a discussão passa à margem dos interesses da sociedade, enquanto, o quanto a discussão consegue ser mobilizada por atores econômicos muito privilegiados. É, e esse caso da Coca-Cola, para mim, é muito emblemático disso, é, porque a empresa se vale desde os anos 90, de um esquema na Zona Franca de Manaus, é, para justamente conseguir, é, aumentar os lucros dela e fazer do Brasil um mercado particularmente lucrativo para os interesses da Coca-Cola. É, então ela, é, o lucro dela não está só na venda de produtos, né, e para mim, essa é uma diferença fundamental entre uma empresa que pode ser controlada pela sociedade, que tem um tamanho que seja compatível com o controle social, e uma corporação que consegue não só, é, ficar fora do controle da sociedade, como consegue ficar fora do controle do Estado, ou consegue submeter o Estado ao seu controle. É essa capacidade, é, de, de se apropriar de recursos, né, para mim isso é completamente diferente de uma, de uma empresa cujos lucros são calculados simplesmente pela diferença entre o que ela vende e o que ela, é, gasta, né, ou no caso das corporações, é, uma parte fundamental do lucro e uma parte crescente do lucro vem da capacidade de fazer operações financeiras, então uma coisa que a gente sempre enfatiza é que hoje a gente precisa olhar para uma corporação como uma casca, ela é uma casca para produção de lucros, é, aquilo que ela vende, então uma empresa de produção de parafuso que esteja alavancada no mercado financeiro, a produção de parafusos é só uma maneira dela operar lucros financeiros na forma de empréstimos, na forma de desvio de recurso para paraísos fiscais, legal ou ilegal, na forma de evasão de tributos, então, por exemplo, é, nesse caso, né, na Coca-Cola a gente não tá falando de evasão, a gente tá falando de uma operação que é feita, aceita, entre aspas, pelo Estado, e é uma capacidade que uma corporação tem de evitar o pagamento de impostos e garantir esses lucros cada vez maiores, então, é, aí a gente também se depara sempre com essa questão, né, tá, mas como é que a gente vai sair disso, onde estão as soluções e, na nossa opinião, é, as soluções não estão em incorporações e nem em desdobramentos de corporações, assim, é, eu acho que como o problema é sistêmico, ele é estrutural, a solução também não vejo como possa ser recortada, vamos dizer, como é que ela pode ser feita de maneira isolada, então, ah, a gente vai olhar para a questão dos agrotóxicos e vai resolver a questão dos agrotóxicos, ou a gente vai olhar a questão dos ultraprocessados e vai resolver a dos ultraprocessados, não, pra mim todos eles são manifestações de um mesmo sistema alimentar, de uma mesma questão que precisa ser resolvida de forma, é, portanto, sistêmica, é, se a gente partir para isolar questões, de fato, a gente pode cair em soluções que parecem viáveis, mas que vão se mostrar inviáveis, e eu escolhi esse caso das carnes cultivadas e tal, porque eu acho ele muito interessante para discutir tanto as urgências como o direcionamento dos investimentos, então, algumas dessas startups têm atraído uma grande atenção, e essa atenção tem significado um volume grande de recursos também, de capital de risco, que aposta que essas carnes cultivadas vão conseguir ganhar escala, e aí a gente foi, é, fazer uma, uma apuração, que eu tenho a notícia, no Brasil, essa apuração não tinha sido feita, assim, de entender o que que a ciência estava dizendo sobre isso aqui no Brasil, porque tem alguns núcleos de pesquisa, né, estudando essa questão da carne de laboratório, para ver se conseguem produzir e tal, é, e o que vários núcleos de pesquisa contaram para nosso repórter, é que, na verdade, a gente ainda está muito longe disso, então, entre a propaganda desse setor e a produção de fato, tem uma distância considerável, e me chama atenção porque a promessa das empresas, especialmente a Aleph, empresas que estão mais, que tem uma inserção internacional maior, era de que esse ano elas já conseguiriam produzir em larga escala e ter distribuição para vários mercados, o que a gente está vendo até aqui não é nada disso, assim, pelo contrário, tem uma investigação super interessante que saiu no The Atlantis, que eu acho, no ano passado, é, sobre uma dessas startups, em que os próprios funcionários da startup falam, cara, a gente está produzindo ainda na fase de garrafa, assim, são produções muito pequenas, e a gente não sabe como a gente passa disso para a fase dos reatores, né, para a fase da produção em larga escala, então, eles estavam ainda muito longe, e, para mim, esse é um ponto, assim, fundamental da discussão, que é essa capacidade do século XXI de atrair recurso para soluções mirabolantes e tal, enquanto a gente continua a ter soluções que são muito baratas e que são aquilo que sempre foi feito, então, eu tomo até um cuidado com esse discurso, assim, de não parecer uma questão reacionária, né, de, ah, vamos voltar lá atrás ao que era e tal, não é isso, a gente tem condição de fazer com aquilo que tenha sentido para uma sociedade no momento em que está, é, mas a gente pode, sim, olhar para o, pode, deve, inclusive, olhar para os conhecimentos tradicionais e, é, e ver de que maneira que a gente pode, com coisas muito simples, construir soluções sistêmicas, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, é, porque o que me chama atenção é que, na verdade, o que a gente está fazendo é o contrário disso, assim, quando a gente já tem toda a comprovação de que esse sistema alimentar não só não é funcional do ponto de vista da alimentação, como é também desfuncional do ponto de vista climático, a gente está trabalhando para reforçar esse sistema alimentar, é, não só na política pública, como na ideologia, vamos dizer, na construção, é, de imaginário da nossa sociedade. Eu escolhi essa história, não sei quem aqui chegou a ler ou a ouvir, é, é, é uma série, depois eu posso deixar o link também no, no chat aqui para quem quiser escutar a série do podcast, porque para mim é muito, ah, foi muito, afetivamente foi muito importante isso e também do ponto de vista jornalístico, né, porque a gente começou a cruzar no contexto do governo Bolsonaro com muitas notícias que davam conta de que alguns povos indígenas estavam entrando na produção em larga escala de soja em milho, e já tinha o caso dos Pareci, que começaram 20 anos atrás, né, em 2003, oficialmente em 2003, e no governo Bolsonaro tinha um impulso oficial da FUNAI para que os mais povos indígenas aderissem a esse modelo de produção em parceria com fazendeiros, parceria entre aspas, né, o que é inconstitucional, porque as terras indígenas são de uso exclusivo dos povos indígenas, elas, ninguém pode se beneficiar dessas terras que não sejam os povos indígenas, é, e, mas naquele momento estava amparado por uma série de medidas, é, que eram, que operavam abaixo do limite da legalidade, né, e a gente foi investigar essa história já imaginando o que que a gente iria encontrar, mas o cenário era pior do que o que a gente imaginava no sentido de qual era o impulso que estava sendo dado para isso, qual era o, a construção ideológica que estava amparando isso, essa ideia de desmatar terras indígenas para produzir soja e milho para exportação, é, e, e qual era a situação econômica disso, porque, é, algumas cooperativas indígenas estavam, e provavelmente ainda estão, com dívidas enormes, é, atreladas a esse processo, que é o processo do fazendeiro branco, né, de, é, de todo ano ir lá pegar dinheiro no banco para fazer safra, com a diferença de como as terras indígenas são da União, não são dos povos indígenas, eles não têm terra para entregar, então o que que está sendo entregue nesses contratos, a gente também não sabe, é, só sabe que é uma situação, assim, é, bastante complexa e, e bastante delicada, porque uma vez que se instala, é, é, entre as lideranças indígenas, essa lógica da acumulação, né, de que todo ano eu vou desmatar mais para produzir mais, é, como é que você volta atrás nessa discussão também, né, como é que você separa, é, esse processo, então, é algo que, até onde eu estou, tenho acompanhado, o governo Lula também não tem feito uma discussão, assim, com a profundidade que deveria sobre esse assunto, é, e não tem oferecido alternativas também, esse é um ponto que era importante ali na conversa, durante esse processo de investigação, né, qual é, qual é a solução, qual é a situação que está sendo apresentada para esse povo indígena, era de absoluto abandono, absoluto descaso, é, terras que não são demarcadas ou quando a terra é demarcada que não existe nenhuma política pública, é, terras que estão cercadas pelo agronegócio, então, é uma situação muito complexa e que, para mim, é, para o fim que interessa aqui hoje, né, da nossa discussão, é, para mim simboliza bem essa questão de como a gente não está contestando as bases desse sistema alimentar, sabe, ele continua muito forte, assim, a gente está vendo os problemas, a gente discute as questões relacionadas ao agronegócio, a gente discute a questão da fome, mas a gente não está, é, ainda questionando os fundamentos disso, como é que a gente reverte esse sistema alimentar, sabe, na medida que ele se mostrou desfuncional, o que que a gente vai fazer é, para lidar com 44 milhões de hectares de soja, né, por exemplo, que é tamanho, ok, de Mato Grosso do Sul, mas Pernambuco, eu acho, no último levantamento que a gente fez, é um tamanho gigantesco, né, se fosse um país europeu, seria um país consideravelmente grande, então, como é que a gente vai lidar com isso, né, ou, é, 155 milhões de hectares de pecuária, é, o que que a gente faz com tudo isso? Então, aí a gente tende a olhar para o Estado, né, porque fala, bom, quem tem escala para resolver esse problema? Ou são as corporações, que, como eu disse, eu não vejo o caminho para elas resolverem, ou é o Estado. A gente, enquanto sociedade, lutando cada um no seu quadrado, é muito difícil da gente endereçar as soluções. Mas, aí, é que vem essa questão, né, a gente está vendo um Estado completamente combalido, esse é um material de divulgação recente da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, não sei quem aqui conhece, acompanha o Programa de Aquisição de Alimentos, é um programa bem simples, que foi criado, eu acho, no primeiro governo Lula, no segundo, e nunca teve um tamanho muito grande, mas ele tem uma relevância na medida em que ele, de um lado, oferece uma renda complementar para agricultores que são pequenos e, do outro lado, oferece alimentos para a população urbana ou periurbana mais vulnerável. E o que a gente está vendo é que esse programa, que seria muito simples, ainda assim ele não conta com um orçamento suficiente. Então, esse ano, a CONAB, até aqui, tem essa promessa de 200 milhões de reais para operacionalizar o PAA, quando lá atrás, já em 2020, a reivindicação da sociedade era de pelo menos um bilhão de reais. No ano passado, a CONAB abriu uma chamada para receber pedidos de agricultores e ultrapassou um bilhão de reais, e isso não dava conta nem de um pedaço da demanda. A demanda dos agricultores, nessa altura, era bem maior do que isso. E não sei o quanto o pessoal está familiarizado com tamanhos de orçamento público, mas, assim, para o governo federal, um bilhão de reais é muito pouco. Então, assim, se não está conseguindo rodar um programa desse tamanho, é muito complicado, assim. Acho que isso mostra que, nesse momento, um Estado completamente controlado por corporações e por interesses clientelistas de orçamento secreto, que acaba engolindo uma parte enorme do orçamento público, tem muito pouca capacidade de resolver esse problema. E essa capacidade, ela é operacional, como mostra esse caso do PAA. Então, um Estado que não consegue operacionalizar coisas simples, porque está desmontado, comparado com 15, 20 anos atrás, é uma perda enorme. E esse Estado também não consegue ter capacidade ideológica, vamos dizer, de propor outros caminhos para a sociedade. Isso é um estudo que saiu no ano passado sobre renúncias fiscais, mostrando que só a cadeia da soja conta com renúncias fiscais de 60 bilhões por ano. Então, só como a renúncia fiscal da soja é uma estimativa ainda conservadora essa, porque não levou em conta todas as possibilidades, daria para 60 anos de PAA, um ano de soja. Um ano de renúncia fiscal da soja, não é um ano de financiamento da soja. Se a gente for colocar o financiamento, a gente rodaria 4, 5 séculos de PAA com um ano de soja. E uma cadeia que engole o crédito público. Então, para mim, o caso da soja, assim, como repórter, ele foi um aprendizado grande do ponto de vista dessa desfuncionalidade que eu estava falando desse sistema alimentar, porque aqui, no Brasil, praticamente ninguém come soja pura, né? E nem os derivados diretos da soja. A gente tem um uso de óleo de soja, tem um uso de soja para ultraprocessados, mas a maior parte disso é exportação. E foi uma cadeia que cresceu muito rápido, né? Eu me lembro a hora que eu fui lá por 2018, 2019, que eu comecei a ter mais atenção a esse tema. Você começa a tabular os dados olhando para trás, você vai ver um crescimento exponencial, um crescimento em progressão geométrica da produção de soja e das exportações para a China. Porque até não muito tempo, coisa de, não sei, eu vou, posso correr o risco de falar besteira, depois eu posso checar o dado certinho, mas se não me falha a memória, coisa de sete, oito anos atrás, a China ainda não estava comandando as importações da soja brasileira. E agora ela comanda, assim, com muita sobra. Muita soja que vai para a China, soja e milho que basicamente vão para alimentar animais, né? Então, eu acho completamente irracional e para mim é importante chamar a atenção disso, porque lá atrás a promessa desse sistema alimentar cunhado pelos Estados Unidos e que se espalhou pelo mundo era da racionalidade, né? Então, a gente ia produzir a maior quantidade de energia necessária para a humanidade com base em parâmetros muito racionais. Mas o que a gente vê é uma completa irracionalidade do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. Qual é a racionalidade em derrubar a floresta para plantar soja ou para criar animais? E qual é a racionalidade em levar essa soja para o outro lado do mundo para alimentar animais que ainda vão se deslocar? Esse sistema alimentar, ele serve para produção de lucro, ele não serve para produção de alimentos. A produção de alimentos é secundária, ele acaba acontecendo como consequência, como essa fachada para produzir lucros financeiros. Mas ela não é a razão de ser mais desse sistema alimentar, ele se perdeu nessa engrenagem financeira. E aí é que vem esse ponto que, para mim, é tão relevante para a gente enquanto veículo, de que eu acho inescapável para a gente discutir sistema alimentar, a gente precisa discutir sistema financeiro, porque o sistema financeiro é o que faz rodar esse sistema alimentar. Então, esse é um dos levantamentos mais recentes que a gente fez. O que a gente pegou? Pegou os dados da BlackRock, da Vanguard e da State Street, que são as três principais gestoras de investimentos. Essas empresas controlam ativos que são muito maiores do que o PIB nacional da maior parte do mundo. Então, eu não sei como é que está em dados atuais, mas recentemente, somando os ativos que essas três empresas controlam, dava a soma do PIB dos Estados Unidos e da China, ou seja, as duas maiores economias do mundo cabiam dentro dessas gestoras de investimentos. E elas têm uma capacidade enorme de pressionar essas empresas na ponta. Então, existiu uma ideia mais ou menos otimista, ou muito otimista, de que essas empresas pressionariam para o bem. Então, a BlackRock se dizia uma espécie de indutora de transições verdes e do que mais precisasse. O que a gente está vendo é o contrário disso. Elas induzem por lucros cada vez maiores, então vai acontecer aquilo que a gente estava falando antes, de uma necessidade de espremer custos, isso significa espremer os trabalhadores, significa espremer fornecedores, significa espremer a qualidade. E, ao mesmo tempo, tem um limite muito claro que a BlackRock nos permite ver, ao ser a gestora que está mais exposta publicamente, de que ela até buscou dar uma melhorada no portfólio de investimentos dela e pressionar por algumas transições sustentáveis das empresas e tal, limitadíssimo. E, ainda assim, ela tomou um baita tranco dos investidores dela, sabe? Porque o mercado financeiro não aceita esse tipo de coisa. Ele precisa de lucro cada vez mais rápido, mas que se exploda o mundo se ele vai acabar daqui a 15 anos ou 20. Isso não entra na conta. Então, para mim, esses desdobramentos dos últimos anos expõem muito claramente a impossibilidade de dar solução por essa via das corporações e também por essa via do mercado financeiro como indutor de mudanças das corporações. Eu não acho que a gente vá assistir a esse tipo de coisa, não. Então, a gente tem acompanhado, aqui entrando numa questão que está relacionada mais diretamente com sustentabilidade e que é um bom diálogo entre sistema alimentar e sustentabilidade, que é uma questão que a gente veio acompanhando muito fortemente desde 2021 e que a gente segue nos desdobramentos dela. E aí, com isso, eu já estou caminhando para o fim, tá? Que é o atrelamento das terras brasileiras ao mercado financeiro. Então, isso já podia acontecer antes, já tinha alguns estudos mostrando isso, mas a gente teve algumas mudanças legais, né? Então, teve uma nova lei do agronegócio que facilitou bastante esse atrelamento e a criação dos fundos de investimento do agronegócio, que são os fiagros, né? Que está aqui em destaque, né? No caso dessa reportagem. E o que a gente... Eu lembro quando eu comecei a cruzar os dados sobre isso, assim, a fazer os levantamentos de quanto o dinheiro estava rodando no mercado financeiro relacionado ao agronegócio e relacionado ao uso de terras, eu fui ficando chocado, assim, fiquei semanas sem dormir com essa história porque estava aumentando muito o volume de recursos. Então, eu fazia um levantamento de, por exemplo, uma empresa, a SLC Agrícola, que é uma empresa envolvida com a maior desmatadora do Cerrado. Ela estava crescendo muito. E aí, ou os certificados de recebíveis do agronegócio, que são um título que hoje em dia está à disposição de qualquer pessoa para investir. Se você for perguntar para o gerente do banco uma indicação para investir, é capaz que te indiquem ou letras de crédito do agronegócio, ou o fiagro, ou os certificados de recebíveis. E eu somava os certificados de recebíveis, somava a LCA, né? Que é a letra de crédito. E eu fazia de novo porque eu não acreditava, não acreditava, não acreditava. Eu fazia várias vezes a conta porque eu achava que estava errado. Mas não estava errado, estava certo. E eu fiquei muito assustado porque eu falei, nossa, isso dá uma capacidade enorme de aumentar o potencial destrutivo do agronegócio. Então, só para citar um dado, né? Dado do MapBiomas de 2022, mostrando que naquele ano 98% do desmatamento no Brasil podia ser atribuído à agropecuária. Então, eu falei, nossa, com esse dinheiro a mais que estava, assim, aumentando, esse ano, por exemplo, esses títulos, esses vários investimentos do mercado financeiro no agronegócio pela primeira vez ultrapassaram um trilhão de reais. E ultrapassaram não foi em agosto que a gente está vivendo agora, não. Foi em abril. Então, vai ultrapassar e muito essa marca de um trilhão de reais. E com isso, você impulsiona todo tipo de atividade. Nesse ponto que eu digo, assim, que a gente não está questionando as bases desse sistema alimentar. A gente continua com um plano safra que estimula a produção de soja, milho e carne, basicamente. Não está estimulando a biodiversidade. E, além de tudo, estimula a que essas culturas apropelam e se imponham sobre as demais culturas. E, somado a isso, que já é muito dinheiro, né? No passado, a gente teve, acho que, 400 bilhões de reais para o plano safra. Somado a esse dinheiro enorme, a gente tem um dinheiro de mercado financeiro que pode se multiplicar quase que ao infinito, porque é dinheiro especulativo. Então, o que a gente viu nessa apuração lá de 2021, e depois foi desdobrando, era que o Brasil tinha sido transformado numa espécie de colchão do mercado financeiro. Então, era investir nas terras no Brasil, tinha se tornado muito seguro. Você podia, a partir de agora, negociar em dólar, algo que não podia antes, e negociar a partir do exterior, algo que também não podia antes. Então, muito facilmente, dinheiro de atividades ilícitas pode estar impulsionando o preço das terras no Brasil, pode estar servindo como um investimento para atividades que vão gerar esses ciclos de desmatamento e de grilagem, etc., e vão gerar expulsão, porque como as terras vêm se valorizando muito rápido, especialmente em áreas de expansão do agronegócio, essas terras muito valorizadas se transformam num fator de expulsão de camponeses, ou seja, num fator de expulsão de quem produz alimento de fato, por várias razões. Ou o cara é tocado da terra mesmo, pela violência, ou ele acaba deixando a terra, porque, sei lá, você tem lá, está dentro de um assentamento em Mato Grosso, que a terra valia 200 mil reais, e de repente chega alguém te oferecendo 2 milhões. Você fala, bom, eu estou aqui sofrendo, não consigo escoar minha produção, eu vou embora. Então, para mim, essa é uma questão chave. Se a gente quer discutir um futuro que evite o colapso climático, que evite um desfecho mais assombroso do que está projetado, a gente precisa discutir o sistema alimentar, e a gente precisa discutir o sistema financeiro dentro desse sistema alimentar. Então, com isso, eu vou parando por aqui para a gente preservar tempo para conversar. Vou deixar dois pedidos aqui. A gente tem uma lojinha que ajuda a manter nossas investigações. Então, quem ainda não conhece, se quiser conhecer, está aí o QR Code, ou se não, o endereço é super fácil, loja, joitrigo.com.br. E também o nosso programa de membros, que é outra maneira pela qual a gente garante sustentação das nossas investigações, que são investigações caras, demoram muitos meses para ser feitas, às vezes envolve viagem de campo, também é um desafio. Então, fica o convite. E a outra coisa que eu queria deixar, um convite, é para a gente, essa interface com os espaços de formação, com a produção científica, é muito relevante. Então, esse ano a gente fez, a gente concluiu uma pesquisa sobre como é esse uso do nosso material em espaços de formação, desde o fundamental até a pós-graduação, passando por movimentos populares, etc. E também um levantamento sobre o uso na produção científica. Então, assim, para quem quiser continuar nos acionando, contar como é que tem usado e puder, enfim, compartilhar com a gente esse tipo de uso, para a gente é muito interessante. Deixa eu ver, só deixar meu e-mail aqui. Ah, não, não pus. Então, meu e-mail é super simples, é joao.joiotrigo.com.br e tem o e-mail geral do joio, que é joio.joiotrigo.com.br. Então, fica o convite para quem puder, quiser mandar exemplos, sempre que surgirem, a gente agradece. Obrigado, gente. Obrigada, João. Foi ótimo, acredito que falo por todos. Acho que a importância do joio e o trigo e de jornalistas como você estão aí, né? De pegar coisas super complexas e traduzirem informações plausíveis para quem está ouvindo. E para começar com as perguntas, na verdade, eu vou ler um comentário, né? Que foi feito por Débora Donida, da UNB. Ela é mestra pela UNB. E eu vou ler aqui para você e no final eu te passo a palavra. Ela colocou assim, Boa tarde, João. Sou profunda admiradora do trabalho do joio e enquanto pesquisadora do tema do agronegócio, as pesquisas de vocês me ajudaram quase diariamente. Depois de pesquisar o comportamento e as propostas da bancada ruralista por dois anos, o meu entendimento da colonização do Estado pelos interesses privados relacionados ao agronegócio, sobre o que deveria ser feito para barrar a expansão da fronteira do agronegócio e restituir o poder da agricultura familiar, é basicamente que eles têm que pagar o que eles devem. Não acredito que tem qualquer forma de devolver o poder social do Estado que não passe por retirar subsídios e isenções, ao mesmo tempo que cobrar dívidas e tributos dos grandes produtores rurais que atualmente devem quase um trilhão de reais à União. Perdi o ritmo, mas deixa eu continuar. O argumento do PIB simplesmente não se sustenta, mas ao mesmo tempo é uma das maiores armas argumentativas do agro para buscar legitimidade. O agro não se sustenta sozinho, ele é um parasita do Estado brasileiro, isso é fato. Ele não alimenta a população, isso também é fato. E a minha visão é que o Estado brasileiro deve simplesmente deixar que eles falissem. A minha pergunta é mais um comentário, mas claro que queria saber qual é a sua visão sobre o tema. Bom, muito interessante. A gente tem feito, ao longo desses anos, algumas tentativas de mostrar exatamente esse aspecto de como esses discursos centrais do agronegócio, que são discursos que se transformam em dinheiro, ele não é só guerra cultural, é uma guerra cultural que resulta em dinheiro, eles não se sustentam. Então, por exemplo, a ideia de que o agronegócio alimenta o mundo, o Brasil alimenta o mundo, isso é completamente falso. A gente mostrou que tinha esse número mágico, a gente alimenta um bilhão de pessoas, depois começaram a falar que a gente alimenta dois bilhões de pessoas. É um número absolutamente falso, que se baseia num cálculo muito mal feito, que qualquer pessoa, no primeiro ano de graduação, de qualquer curso, consegue desfazer esse cálculo. E essa coisa do PIB, eu acho que se criou uma relação de dependência que é quase de chantagem, um relacionamento tóxico entre o Estado brasileiro e o agronegócio. E se você for pensar na raiz do Brasil, o Estado brasileiro foi criado para isso mesmo. Então, não é surpreendente que ele esteja dominado por esses instrumentos. Mas o que a gente não pode perder de vista é que essa construção particular do agronegócio é uma coisa recente. Então, tem um livro da nossa coleção, do Caio Pompeia, tem a tese de doutorado também disponível dele gratuitamente, para quem não quiser ler o livro, chamado Formação Política do Agronegócio, que mostra como essa é uma construção recente. Porque a gente tinha os lobbies específicos, tinha a galera da carne que estava daí desde sempre, a galera do café, mas essa construção, enquanto agronegócio, é uma construção recente. E uma coisa que surpreendeu a gente foi ver a indústria de ultraprocessados ser meio que anexada por esse lobby, por assim dizer. Porque a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos e outras associações da área de ultraprocessados, elas tinham os próprios lobbies. Mas o que a gente foi vendo ao longo dos últimos anos foi uma junção de interesses da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é quem coordena o lobby do agronegócio, passar a ser também a representante desses grupos, das corporações urbanas, por assim dizer, Nestlé, Danone, etc. Então, em temas como carne, guia alimentar, a Frente Parlamentar da Agropecuária comandar esse lobby. E eu concordo com a Débora, assim, no sentido de que a gente só vai conseguir reverter essa situação se se tornar antieconômico. Porque se a gente for lembrar o histórico desse setor no Brasil, ele só tira o pé de algum lugar quando aquilo não fecha mais, né, do ponto de vista da conta. Então, se a gente pegar a escravidão, por exemplo, ela só, esse setor só abandonou a escravidão por ter se tornado antieconômico, e ainda assim tem setores dentro desse setor que se valem até hoje, né, da escravidão, do trabalho análogo à escravidão. Então, se a gente tirar dessa conta o que a gente gasta com portos, ferrovias, rodovias, plano safra, esse setor não para em pé, né? Que setor é esse tão pujante assim? Está todo mundo endividado, deu uma quebrinha de safra no ano passado. Já foi... Um monte de gente acabou falindo e que precisa continuar se valendo de cada vez mais dinheiro. Então, se a gente for pegar a maior empresa de alimentos do mundo hoje, é a JBS, né, em termos de faturamento. Uma posição que ela conseguiu atingir em 2022, ultrapassando a Nestlé. O que é a JBS? É uma construção do Estado brasileiro, né? Foi uma decisão do Estado brasileiro de financiar os campeões nacionais por meio de dinheiro público do BNDES e de sucessivos instrumentos de crédito e que continua nessa condição, né? Ela tem hoje muito dinheiro do mercado financeiro, mas tem também enormes favores do Estado, não só na forma de crédito, como na forma de... Eu não sei se a expressão vista grossa se tornou uma expressão problemática ou não. Desculpa se for, mas essa questão de fazer vista grossa para uma série de violações que essa empresa comete. É isso, uma empresa muito emblemática para mim. Obrigada, João. Uma outra pergunta, ainda nessa lógica de captura corporativa, né, de discursos, inclusive, é sobre essa alta da ESG. Essa pergunta é minha, inclusive. Muito se fala hoje em dia sobre ESG, inclusive isso entrou dentro de uma lógica de mercado mesmo, né? Parece que as empresas ficam valorizadas. A própria Nestlé tem um discurso de que coloque em prática. E aí eu queria saber a sua visão sobre isso. Eu sei que não é suficiente, mas você acha que se trata de uma captura corporativa ou um passo no caminho certo, digamos assim? Eu lembro quando comecei a cruzar com a história pelas primeiras vezes, eu falei, nossa, é a coisa toda Washington, né? É uma coisa assim de... Dá para pôr tudo aí dentro. Se você for ver... Porque você pega o greenwashing e põe aí dentro. Você pega diretrizes de gênero, você pega diretrizes laborais, você coloca tudo aí dentro. E eu não quero desconhecer que tem gente séria tentando fazer políticas de ESG, né? Mas na medida em que todo mundo começa a ter política de ESG, inclusive empresas muito problemáticas, se torna mais um... Acho que esse é o problema das soluções induzidas pelo mercado, né? Que aquilo que ganha atração, aquilo que ganha escala, é aquilo que acaba sendo canibalizado pelo próprio mercado. Eu acho que devia ter gente com boas intenções nisso e tal, mas o que a gente vê são políticas muito... Algumas são muito difíceis de medir, né? São relatórios, assim, muito vagos. Então, qual que era a situação que cada empresa tinha? Outras são ridículas, assim, no sentido de que é uma empresa que nem escala tem para isso. É muito mais uma divulgação de marketing do que qualquer coisa. E eu acho que mostra esse limite, assim... Inclusive, é interessante do ponto de vista da BlackRock, né? Porque ela, em tese, era uma indutora dessas políticas e foi um dos pontos em que ela tomou um tranco, assim. E nesse contexto de extrema-direita, alguns parlamentares republicanos ligados ao Donald Trump começaram a questionar como se fosse uma coisa socialista, sabe? Diga, ah, isso vai impor limites ao crescimento do mercado, isso vai impor limites ao livre mercado, então, olha o estado da discussão também que a gente está enfiado, né? E que é um perigo para a agenda de alimentação, assim, de ficar pintada como uma coisa de extremistas, de esquerda, quando é, na verdade, a coisa mais democrática do mundo, né? Você fazer uma política de alimentação que alimente as pessoas. Não tem nada mais básico do que isso. Perfeito, obrigada. A gente tem mais quatro perguntas, você acha que dá tempo? Porque senão eu só aciono. Não, vamos lá, vamos lá. A próxima é de Letícia Machado, ela é do Multiplicola DS, a nossa geógrafa, e ela quer saber como você vê a alimentação vegana dentro dessa lógica de mercado. Ah, pergunta fácil, né? Pois é, a gente é frequentemente questionado sobre isso. Eu acho que eu... É até um ponto de reflexão para a gente, mas para mim, assim, a alimentação vegana, ela pode ser extremamente completa do ponto de vista daquilo que a gente entende como uma construção de soberania alimentar, de segurança alimentar e nutricional, né? Então, no sentido de que ela pode ser muito diversa, de que ela pode ser muito boa para a humanidade e para essa relação da humanidade com o planeta. Então, eu tenho extremo respeito, assim, mas eu acho que o que dói um pouco, né? Eu não sou vegano e tal, mas o que me dói um pouco de ver ao longo desses anos que a gente vem acompanhando esse tema de perto é que tem um desdobramento corporativo, né? Da questão do veganismo e uma tentativa de entregar soluções fáceis, como essa da carne de laboratório ou dos futuros burgers da vida, como se qualquer alimentação vegana fosse boa, como se qualquer produto vegano fosse bom. e, ao mesmo tempo, eu olho com felicidade, assim, para a maneira como a gente, enquanto sociedade, tem conseguido desdobrar um pouco esse debate, né? De problematizar a ideia de que, ah, então qualquer produto vegano na prateleira a mais é melhor? Que, não, não é, não é qualquer produto. E de repensar mesmo, né? Para qual caminho a gente quer endereçar essa discussão. então, por um lado, tem essa essa angústia, assim, de ver uma uma pauta extremamente cara, extremamente nobre, assim, fértil, ser capturada, mas, por outro, é ótimo ver o desdobramento dessa discussão, né? Fico feliz com isso. Ok. A próxima é de Débora, a líder do Multiplica ODS, e ela fala que em março tivemos uma mudança que estabeleceu que a cesta básica deve ser formada apenas por alimentos in natura, minimamente processados e ingredientes culinários. Gostaria que João falasse um pouco sobre os possíveis impactos para estimular a formação de novos hábitos alimentares entre a população, especialmente diante do estímulo desenfreado para o consumo de ultraprocessados, os quais são dispostos em locais-chave nos estabelecimentos, na fila do caixa, por exemplo. E ao mesmo tempo que a gente teve essa nova política, a cesta básica prevista na reforma tributária tem problemas. Então, uma coisa é a cesta básica que você vai pensar para a política pública, distribuição para pessoas em situação de insegurança alimentar e tal, e a outra é essa que você está pensando do ponto de vista da renda, da composição do consumo. E eu acho que essa discussão da cesta básica é tão complexa porque permite para a gente pensar em algo que eu tenho refletido nos últimos tempos e ainda não parei para escrever sobre essa questão de o que a gente faz então com os ultraprocessados. Porque a gente tem um corpo de evidência científica nos últimos anos irrefutável, a gente não tem mais nenhuma dúvida da relação entre ultraprocessados e um monte de problemas de saúde. A gente teve também um crescimento do número da compreensão sistêmica dos ultraprocessados, então, como é que os ultraprocessados estão relacionados a outros problemas, como é que eles estão relacionados ao modo de produção, a devastação, a questão do plástico, a questão de saúde mental. teve um crescimento enorme. Agora, o que a gente faz diante disso? E um outro crescimento que eu acho importante é evidência sobre adicção, sobre dependência e particularmente em crianças, porque se você comprova que tem adicção alimentar relacionada a crianças, o que você faz? Porque é diferente de discutir cigarro, né? Cigarro, em trésio, o uso só é permitido por adultos. Então, mesmo que exista um uso por menores de idade, ele é pequeno. Agora, ultraprocessado, não, pelo contrário, o consumo de crianças é grande e crescente. Então, o que a gente faz com isso? E aí, teve um caso, isso a gente está fazendo uma reportagem, um caso relacionado à cesta básica, que é o da margarina. O que você faz com a margarina? Porque ela vai ter a alíquota, eu não me lembro se a alíquota dela vai ser zero ou se ela vai entrar na alíquota reduzida da cesta básica. Não me lembro agora, mas quando saiu essa discussão da cesta básica a partir do Ministério da Fazenda, não a cesta básica do Ministério do Desenvolvimento Social, eu fui discutir com algumas pessoas que estavam envolvidas na discussão da reforma tributária e eu falei, e aí, o que vocês vão fazer com essa história? Porque se você se opõe à inclusão da margarina entre os itens que vão ter uma alíquota menor, eu acho meio fora da realidade brasileira, assim, na medida em que você for comparar com a manteiga, por exemplo, que seria um equivalente, a origem da margarina seria a manteiga, o quilo da manteiga está custando 80 a 90 reais, dependendo da cidade, enquanto o quilo da margarina está custando 10 a 15 reais. Ao mesmo tempo, a gente vai naturalizar que as pessoas sejam obrigadas a comer qualquer coisa, a comer produtos que a gente hoje tem comprovação de que são nocivos. Então, para mim, a discussão está posta aí, sabe, na questão da cultura alimentar. O que a gente vai fazer agora? Porque alguns desses produtos se entranharam na cultura alimentar, eles são reconhecidos nesse lugar. Tem gente que vai brigar pelo miojo ao lado do arroz e feijão, como a própria publicidade do miojo tenta fazer, ou a salsicha. Então, o que a gente faz agora enquanto sociedade? Eu estou falando isso não do ponto de vista de desânimo, de que, ah, então não tem nada que a gente possa fazer, não, estou falando do ponto de vista do ânimo, de falar que a gente precisa fazer coisas muito profundas para desnaturalizar o consumo de ultraprocessados e para dar uma volta atrás aí nessa história. E eu acho que o caso da cesta básica é um pouco isso, assim, coloca a gente diante dessa questão do que a gente vai fazer, porque tentando estabelecer um paralelo lá com os anos 90 e o começo do século, acho que o que a gente está vendo agora de maneira ainda tímida é o Estado respondendo a demandas que surgem da sociedade, né, então a sociedade brasileira tem essa história que eu acho linda, maravilhosa da discussão sobre alimentação, de ter formulado, por exemplo, uma lei orgânica de segurança alimentar nutricional, que ainda não leu, depois dá uma bugada e lê, porque é muito bonita a construção, se for pensar que é uma lei de 2006, que já reconheci uma complexidade enorme de que segurança alimentar nutricional não é matar fome, segurança alimentar nutricional é, sim, garantir alimentação, mas alimentação de qualidade, que respeite a sazonalidade, que respeite as culturas alimentares, que respeite a regionalidade é uma construção muito linda e para mim a cesta básica do Ministério do Desenvolvimento Social, que seria o ideal, né, de não ter outra processada, ela reflete isso, uma pressão da sociedade, de grupos da sociedade, para que as políticas públicas alimentares reflitam a nossa, o nosso ideal, vamos dizer, enquanto sociedade, mas aí a gente se depara com essa questão, né, de que a gente passou ao longo desse século, com certeza, por um crescimento do consumo de ultraprocessados, por uma erosão de culturas alimentares locais, por uma erosão nos modos de produção, então, é, para a gente sair dessa situação, eu não acho que a gente consiga fazer isso por meio de mudanças muito tímidas, assim, acho que a gente vai ter um caminho longo e que precisa ser bem criativo, assim, e que acho que, que dialoga com o que eu estava falando antes, né, desculpa me alongar nesse ponto, mas o dialogo que eu estava falando antes é que eu acho que o Estado, a gente tem que continuar tensionando, insistindo e tal, mas eu acho que ele se tornou desfuncional também, sabe, acho que ele se tornou incapaz de dar resposta a muitas coisas, e eu não sei por onde que a gente vai construir, mas tentando olhar a parte otimista da história, eu acho que a gente enquanto sociedade vai ser obrigado a construir alternativas para além do Estado, por fora do Estado, e eu acho que essas alternativas, no caso da alimentação, elas se dão pelo cotidiano, talvez a gente não precise inventar a roda, sabe, acho que aquilo que fizer sentido para a nossa vida vai ser uma solução que vai acabar sendo sistêmica, então, como é que a gente faz o dinheiro voltar a rodar em favor da sociedade, a gente já teve situações em que parte do dinheiro pelo menos rodava em favor da sociedade, e esse dinheiro foi sendo crescentemente e segue sendo capturado, e isso explica uma situação de desigualdade sem igual na história do capitalismo, isso já estava desenhado lá atrás, e a gente está vendo a concretização disso que estava desenhado, então, de que maneira que a gente enquanto sociedade cria soluções engenhosas para mudar essa roda ótimo, João, eu acho que o que você falou agora dialoga bastante com a próxima pergunta, então, se você tiver algo a acrescentar fique à vontade, mas Rangel do MultiplicouDS perguntou assim, primeiro foi um comentário, por se tratar de um tema altamente complexo percebo que nós podemos cair em dois lugares similares, um de resignação por achar que é impossível mudar, ou dois, outro de paralisia pela análise quando o tema é tão complexo que desistimos de agir, o que você acha que nós podemos fazer hoje com os recursos que temos na nossa rotina para avançar na direção da sustentabilidade dos sistemas alimentares? Acho que dialoga bem com essa questão, e é difícil, acho que não só olhando para a alimentação como olhando para o mundo de maneira geral, é difícil a gente não se sentir paralisado, impotente, porque de fato é normal que a gente se sinta assim uma vez que a gente está diante dessa desigualdade, é avassalador, se você for pensar quando eu comecei minha carreira de jornalista 20 anos atrás, seria impensável você discutir reforma trabalhista sem ter uma participação enorme dos sindicatos e das centrais sindicais, seria impensável você discutir reforma agrária sem ouvir os movimentos sociais e hoje tudo isso acontece à margem dessas instâncias de participação da sociedade que ou perderam força ou foram esmagadas e perderam força ou se tornaram vozes menos legítimas do debate por transformações da sociedade, então se for pensar o caso das centrais sindicais na medida em que você tem uma sociedade que é basicamente de microempreendedor individual é difícil das centrais sindicais continuarem relevantes então a gente teve uma mudança completa na estrutura social que ainda não se refletiu em novas instâncias de poder da sociedade de controle social mas eu acho que ao mesmo tempo em que esse sistema capitalista na sua forma atual ele é absoluto é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem virtualmente toda a humanidade vivendo sob um único modo de vida ele também é muito frágil na medida em que ele não oferece soluções para a vida das pessoas e na medida em que a produção do lucro dele está deslocada da vida das pessoas então nos primeiros cinco séculos aí dessa da idade moderna contemporânea revolução industrial a produção do lucro dependia dos seres humanos dependia da gente enquanto consumidores e trabalhadores agora não agora esse lucro pode prescindir da gente acho que se a gente se a humanidade desaparecesse os algoritmos iam conseguir reproduzir lucro durante alguns séculos ainda autoprogramados por inteligência artificial então isso é uma fraqueza a meu ver desse sistema na medida em que a gente enquanto sociedade vai procurar soluções e aí acho que tem esses apontamentos para como no espaço urbano que é onde a nossa vida se constitui no âmbito municipal das cidades como que a gente pode usar esses lugares para construir soluções então por cooperativas de consumo ou pelo surgimento de espaços de economia solidária ou pela produção da agricultura urbana periurbana ou pela produção de proximidade às vezes dá a impressão de que algumas coisas vão acabar se impondo também então essa desfuncionalidade do sistema alimentar globalizado isso pode acabar levando a um ressurgimento de sistemas alimentares locais ou um acho que eles nunca desapareceram sempre estiveram aí embutidos e tal mas como é que eles se tornam mais fortes por essa própria desfuncionalidade porque na medida em que você tiver um agravamento de colapso climático ou uma dificuldade dessa livre circulação global por custo ou por doenças ou por uma série de coisas que a gente está vendo acontecerem ou pelo próprio aumento da temperatura global algumas culturas se tornarem inviáveis acho que isso tem uma tendência à reconstrução de soluções locais de agricultura de proximidade e tal vamos ver por quanto tempo mais dura também essa coisa da soja e do milho porque você vê que mesmo dispondo de irrigação mesmo dispondo de todos os favores públicos ano passado a gente teve uma situação grave no estado da produção então acho que a hora também tinha todo esse impulso para todos os agricultores produzirem por esse modelo mesmo os pequenos falavam vou produzir soja óbvio porque é o que tem dinheiro então na hora em que o cara tem um ano muito difícil ele tem também esse impulso para falar nossa vou voltar a produzir aquilo que eu sei produzir voltar a produzir alimentos e tal então acho que é isso agora por dentro do estado acho que tem uma coisa que é uma obviedade que era essa questão de estimular a produção de alimentos de fato eu fiquei desculpa me alongar de novo mas é que é um assunto a levar ao outro eu fiquei meio meio surpreso meio embasbacado com a posição do governo em relação a essa crise recente na produção do arroz todo mundo estava vendo que o Rio Grande do Sul está produzindo 80% do arroz do Brasil teve que acontecer essa tragédia para falar nossa vamos estimular a produção de arroz em outros lugares isso era um ciclo de concentração que estava acontecendo há 20 anos você conversava com o Silvio Porto que hoje é um diretor da Companhia Nacional de Abastecimento ele estava vendo isso mas você vê que o governo quem estava enxergando isso dentro do governo não conseguia eco nas instâncias de tomada de decisão no sentido de falar gente precisamos produzir arroz em outros lugares precisamos produzir feijão em outros lugares então agora tem esse plano de tentar induzir a produção de arroz por meio do plano safra e por estímulo a diversidade regional mas é um dos cultivos então é um ritmo muito lento para aquilo que a gente precisa quantos anos vai demorar para chegar na bandioca para chegar no feijão porque assim se continuar nesse ritmo de colocar em instâncias de mercado coloca o arroz para competir com a soja coloca o feijão para competir com o milho se continuar por aí a gente não vai ver um bom desfecho nessa história a gente precisa de coisas muito mais muito mais coragem política de enfrentar essa discussão e muito mais volume de recurso muito mais política pública mas enfim é uma coisa óbvia que precisa ser feita e que bom que pelo menos estão começando a discussão quem sabe eu ainda sonho com o momento que a gente vai problematizar o tamanho do agronegócio que a gente vai problematizar esse modo de produção acho que a gente ainda não está falando em desfinanciamento outro dia eu conversei sobre isso num âmbito reservado com organizações que atuam nessa área e ainda parece um palavrão falar em desfinanciamento do agronegócio porque tem esse imediatismo de que precisamos dos dólares do agronegócio para a nossa balança comercial precisamos do dólar do agronegócio para o PIB então cai um pouco nessa chave que a gente estava falando antes quase um sequestro do orçamento público por fim tem a pergunta de Cauã ele pergunta João você comentou a respeito das três épocas do sistema alimentar tem alguma leitura para indicar para se aprofundar a respeito e aí eu queria até complementar a pergunta dele e também saber se você tem alguma sugestão para as pessoas para que elas se informem sobre alimentação para que elas saibam para que elas sejam minimamente informadas e tenham um mínimo de transparência digamos assim em relação ao que elas consomem porque é muito difícil você fica diante de muitas entraves e como a gente falou antes são muitas capturas corporativas que mexem inclusive com a parte sentimental passional então como se informar melhor sobre os três sistemas alimentares essa referência a mais sólida está na bibliografia do Donos do Mercado acho que você está com ele mas eu vou ficar devendo certinho qual é o autor que propõe essas três fases do sistema alimentar depois acho que a gente pode trocar por e-mail com quem quiser e tal que aí eu olho lá com calma mas tem uma outra leitura em que fala bastante sobre essa questão que é um livro que está em inglês chama The Neoliberal Diet A Dieta Neoliberal do Gerardo Otero que é um estudioso mexicano um sociólogo mexicano que vai olhar para essa questão de como o México foi afetado pelo acordo de livre comércio dos Estados Unidos com o Canadá pelo contexto de globalização e não só o México mas ele olha também para a situação de outros países então é uma leitura que eu acho muito interessante o livro já é um pouco antigo para os padrões do século XXI deve ter os seus sei lá oito, nove anos de história mas eu acho que segue muito válido e lá ele faz uma discussão grande sobre essas três etapas do sistema alimentar incluindo essa mais recente do sistema alimentar globalizado a gente tem uma outra leitura boa que dialoga com isso que é a série da Lancet sobre sindemia global que também deve ter os seus quatro cinco anos ali acho que vai encontrar boas definições sobre isso e depois acho que uma leitura muito básica mas muito legal é a do Guia Alimentar para a população brasileira para quem quiser começar nessa trajetória acho que o Guia quebra com tantos paradigmas e ele está completando dez anos agora e é até bom tocar nesse assunto porque é curioso outro dia a gente estava conversando como o Guia ele segue um caminho contrário à média do século XXI no sentido de que no século XXI as coisas se tornam velhas muito rápido e o Guia nesses dez anos ele ficou mais forte do ponto de vista das afirmações que ele faz ali porque algumas afirmações isso você vai escutar as próprias pessoas que estavam na formulação do Guia falando eram ousadas para a época a gente não tinha essa solidez toda sobre a questão de evitar ultraprocessados em algumas discussões sobre sistema alimentar a gente ainda não estava no nível que está sendo proposto ali no Guia então é uma leitura que é fácil justamente porque ele é voltado para o todo da população ele não é voltado para especialistas e que eu acho muito muito massa assim de relembrar nesse momento perfeito João acho que era isso cabe só agradecer falar que o sustentário está sempre de portas abertas foi muito bom a gente está recebendo vários feedbacks aqui do pessoal elogiando e eu vou passar a palavra para a Débora só para ela agradecer e a gente encerrar muito obrigada Fernanda e João gostaria de estender o agradecimento em nome de todo nosso grupo do sustentário e do Multiplica UDS um pessoal assim que tinha muito interesse que essa primeira formação fosse contigo assim por todo o conhecimento que tu tens assim para agregar e a doutora Aline também estendo os agradecimentos em nome dela e todo de todas as atividades que nós tivemos aqui nessa tarde e eu sei que é apenas a primeira de muitas porque a riqueza de conteúdo que tu tens para transmitir ainda será fruto de outras atividades que serão muito frutíferas ao pessoal do nosso grupo o público que também está acompanhando ali no chat então assim muito obrigada pela tua disponibilidade por colaborar conosco nessa tática um assunto que é extremamente relevante e importante para nós muito obrigada a você ao Multiplica o ODS o Sustentário o nosso público e aguardamos para uma próxima oportunidade maravilha obrigado gente agradeço muito o convite como eu falei no começo para mim era desafiador escolher o que falar porque acho que vocês começam num ponto bem avançado assim da discussão e também tem esse lugar do repórter a gente faz de tudo um pouco enquanto repórter não é que a gente passe anos estudando um único assunto embora estude dentro da alimentação alimentação é como vocês sabem esse tema enorme e eu fico à disposição assim para mim essa prova é ótima tem uma coisa uma sugestão também para quem quiser dar uma olhada no nosso site tem o Mesa Cheia que são materiais de apoio justamente pensados para espaços de formação de debate são pontos de partida para discussão fica esse convite aí obrigado gente muito obrigada João damos então seja o nosso encerramento e aguardamos a todos para as nossas próximas atividades as nossas redes são arroba sustentária e no caso do João arroba o joio e o trigo o joio e o trigo o três quem quer o o Legenda Adriana Zanotto